Algo mais que é negro e eu amo por ti A bola parou quando eu te escolhi Para ficar aqui, me fazes tão feliz Ninguém acerta assim E essas novinhas não podem te preocupar Porque não sabem o que te ver, te passaré Para chegar aqui, ai como eu sofri Cuidaste bem de mim Ai, tu não és da Versace Ei, do tempo do São Paulo Teu amor é coisa séria, mamã É séria, mamã É séria, ai, we É pra ti, mamã É pra ti que eu vivo, we É pra ti, mamã É pra ti, mamã É pra ti, mamã É pra ti, mamã Amor e da minha vida Minha alma gêmea Mamã Meu puto seguro Meu puto seguro É pra ti, mamã 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 É séria, mamãe, é séria É pra ti que eu vivo É pra ti que eu vivo É pra ti, mamãe É pra ti, mamãe É pra ti, mamãe É pra ti que eu vivo É pra ti que eu vivo É pra ti, mamãe É pra ti, mamãe É pra ti, mamãe